Que dia lindo é o dia de hoje. Um dia maravilhoso para mexer o corpo com qualidade. Quanto mais qualidade a gente mexe o corpo, mais ele responde bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A aula de hoje é uma aula bem legal. Nós vamos cuidar da região da coluna, da lombar. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pouco para mexer a circulação e os movimentos na sequência. Você tem que ficar comigo até o final que este é o segredo do sucesso. Mas antes, deixa eu te apresentar uma coisa bem legal que talvez você não conheça. Este aqui é o meu livro. Talvez você não saiba, eu tenho um livro que se chama Olhos Vivos, Olhos para a Vida. Este livro é em cima da abordagem de qualidade de vida. E não tem nada melhor do que a gente trabalhar a mente, integrar com o corpo, que aí a gente tem aquela harmonia corpo e mente. Então aqui fica a dica, você talvez não sabia, não conhecia, agora você já está por dentro. Um livro excelente. Tá, João? Vamos para a aula. Eu espero que você fique até o final, porque este é o segredo. É fácil e você vai gostar. Você vai só mexer baixinho. Então, se você tiver um pouco de... Você tem dificuldade de equilíbrio, você... Tá vendo que aqui está a parede? Posso na parede, ó. Eu estou usando a parede para me guiar, para me dar apoio. Mexendo um pouquinho, ó. Simples, fácil. Quanto mais você mexer, ativar a sua circulação, melhor o seu corpo fica. Menos dor você sente. Então, e não precisa ser difícil. Eu falo sempre, ó. Agora aqui, ó. Sobe e desce, ó. Só um pouquinho. Tira o calcanhar do chão um pouco. Sobe e desce. Fácil. Aí, vamos lá. De novo, ó. Aqui. Baixinho, não está baixinho? Está baixinho. André, eu tenho um pouquinho de falta de equilíbrio. Eu estou aqui com a parede, ó. Estou aqui, fazendo o mesmo movimento. Perfeito. Agora, ó. Você vai subir um pouquinho do lado. Ó. Ó. Fácil. Não é para se cansar. Não precisa exagerar. Segura o peso da perna. Não é para dar aquele impacto. Está bom? André, eu estou com falta de equilíbrio. De novo. Aqui, ó. Eu estou na parede aqui, fazendo. Você viu como a gente consegue adaptar tudo? Perfeito. Vamos lá. Tira o calcanhar de novo. Ó. Tirou. Excelente. Ó. A gente começa a bombear, a circular bem o sangue. Quanto mais a gente circular, menos dor a gente sente. Melhor a gente fica. Melhor a saúde. Ok? Perfeito. Agora, aqui assim, ó. Ó. Olha que fácil. A perna está reta. Eu só subo aqui um pouquinho. Sim. André. Olha, eu fico assim, André. Não tem problema nenhum. O segredo é fazer e curtir o que você está fazendo. Já sabe. Tem problema de equilíbrio? A parede aqui. A parede é o seu suporte. É o seu. Vai te ajudar. O seu amigo nesta atividade. Aqui. Simples. Fácil mesmo. Perfeito. Ok? Vamos lá de novo. Tira o calcanhar. Aí. Está curtindo? Está gostoso? Perfeito. Agora eu vou virar. Preste atenção. Aqui. Ó. Bumbum aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Trabalhando o bumbum. Eu estou de frente para a parede. Subindo uma perna, subindo a outra. Ó. Aí. Parou. Vamos tirar de novo um pouquinho o calcanhar do chão. Agora eu estou de costas para você. Vai lá, ó. Sobe e desce. Vai respirando. Não prenda o ar. Se você cansar um pouquinho antes do tempo, você para. Depois você retorna. Perfeito. Agora aqui. Ó. Subindo, ó. Dobrando, ó. Presta atenção. Subindo. Continua um pouquinho. Perfeito. Entendeu? Aí. Vamos lá de novo. Vai. Ó. Sobe. A gente não fez baixinho esse? Agora, um pouco mais alto. Dá aquela respirada. Vai. Mexendo baixinho, ó. Vai. Encolhe a barriga. Eu já estava com a minha barriga relaxada. Porque eu também estou aqui conversando com você. É normal. Quando eu ver, quando a gente já vai ver, a nossa barriga já relaxou. A nossa postura, né? A gente já está assim. Não. A gente tem que manter o nosso corpo ereto. Encolhe a barriga e mantém ereto. Que ajuda também na coluna, na postura. Aí. Aqui um pouquinho. Vai. Aqui. Não dá impacto. Você segura. Ok? Aí. Tira o calcanhar. Tira. Ó. Eu já ensinei que se tiver com problema de equilíbrio, usa a parede. Aí. Perfeito. Virou. Vamos lá. Aqui. Aqui. Na sequência. Aí. Calcanhar. Tira o calcanhar, ó. Vai lá, ó. Tirou o calcanhar e volta. Excelente para melhorar a circulação. Aí. Aqui. Ó. Vou ficar de lado para você ver como que é. Ó. Aqui. Eu levo o meu calcanhar em direção do bumbum. Não precisa encostar o calcanhar no bumbum. Não precisa. Mas eu levo em direção. É isso. Olha como o corpo já esquentou. Aí. Ok? Dá uma respirada um pouquinho. Olha. Está certo que eu estou aqui conversando com você. Vai. A gente já dá uma leve acelerada no coração. Começa a esquentar. Ativa a circulação. Quanto mais você ativar a circulação, menos dor. Pratique. Faça isso, ó. Dá sequência. Faça. Se você conseguir fazer uma vez por dia, você faz. Aí no dia seguinte, você repete de novo. Sempre respeitando os seus limites e as dores. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma descansada. Ok? Tranquilo? Curtiu? Está fácil? Ah, André. Foi um pouquinho difícil? É normal um pouquinho difícil. Ah, André. Doeu um pouquinho o meu joelho? Sobe menos. E vai devagar. Vai cuidando. A coluna, você vai perceber que vai melhorar com o tempo. Agora vamos lá. Lá de baixo. Puxa o ar, ó. Vai, ó. Solta devagar. A hora de ir. Agora é a hora para dar uma relaxada. Esses movimentos a gente deu uma acelerada. Sem forçar, sem sobrecarregar. Vai lá. Solta devagar. Ai, que delícia. Mais uma. Lá de baixo, bem longo, bem profundo. Vai lá. Puxa. Solta devagar. Ai, que delícia. Agora você vai colocar. Vou ficar de lado que é mais fácil para você visualizar. Uma perna aqui na frente. A ponta do pé para cima. Pode usar a parede para te dar apoio. E você vai soltar aqui, ó. André, eu fico meio assim. Usa a parede e solta aqui. Vai puxar aqui. Atrás da panturriga. Atrás da coxa. No bumbum. Aqui na lombar. Volta. Vamos mandar para longe. Para bem longe essa dor na coluna. Mas depende de você. Você tem que praticar. Faça isso. Pratique. Pegue gosto. Cuide de você com todo carinho. Com todo amor. E você vai ficar surpreso com a resposta do seu corpo. Ponta do pé para cima. Esticada. Usa aqui de apoio. Vai soltando. Vai puxar aqui. Na ponturrilha. Vai puxar aqui. Atrás do joelho. Aqui na coxa. No bumbum. Na lombar. E volta devagar. Foi fácil ou não foi fácil? Com certeza. Agora o segredo é praticar. Faça o teste. Faça a experiência. Pegue pelo menos alguns dias e dê sequência. Você vai ver como o seu corpo vai responder. Se você não fizer isso e não der sequência. Você não vai perceber a diferença com o tempo. E tem uma frase que eu adoro. Que eu gosto muito. Comece a praticar e não pare. Nunca mais. Grava isso na sua mente. Comece a praticar. E não pare nunca mais. É a sua vida. A sua vida. O seu corpo. É o seu maior patrimônio. Quanto mais você cuidar. Melhor ele fica. Independente da idade. Independente da condição. Da limitação. Você só tem a ganhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Tenha um dia maravilhoso. Um forte abraço. Um forte abraço.